Olha, desconcerta o narrador esses gritos, pega o tempo todo, olha lá, achamos Nos encontraremos em breve Dona Noemi, eu já amo a senhora, Dona Noemi Nem te conheço e já te considero pacas Tá filmando, é nóis É nóis Tá certo É um megafone humano a Dona Noemi, impressionante Mais uma vez, olha lá, ela conversando com a Dona Noemi Dona Noemi, a senhora não fica sem voz? Não, não fica É, primeiro, né, parabenizar ela também porque ela grita o jogo inteiro Eu falei, gente, como a voz não dói, não fica rouca, eu perguntei pra ela Depois a senhora não fica com dor? Não Aguenta o jogo inteiro e depois não, tranquila